Anabella Teixeira, quais os efeitos psicológicos e emocionais do bullying na vida das vítimas? O bullying traz o impacto na vida das vítimas, principalmente a nível emocional e também a nível psicológico. Quando um adolescente sofre de bullying, se ele está preparado, se ele está trabalhado, uma hora que ele está em frente a toda a situação, aquele mecanismo de defesa, pode levar também a problemas de ansiedade. E o problema de ansiedade pode criar também problemas psicossomáticos, tipo dores de cabeça, dores de barriga, falta de ar, que muitas vezes nosso filho pode relatar com esse comportamento ali e quando leva para o médico, não está hoje, já que nada físico, mas sim a nível psicológico. E a nível psicológico também pode trazer, através da ansiedade, pode também levar também a depressão. Muitas vezes, problemas de insônia, ou então, pode dormir demais e pode também criar problemas em termos de alimentação e tudo isso também contribui também para baixo rendimento escolar. Eu tenho que estar sempre atento para a morte. Alguns adolescentes podem apresentar ideias suicidas. Muitos anos de tanto sofrimento, tanto sofrimento, ele que está sendo lidado com a situação, então eu pude fazer opção errada para pôr fim à situação de bullying. E não tenho que encarar o bullying como um grande desafio de atualidade. Simão não falava antes, com a evolução de novas tecnologias ainda cada vez mais acrescido. E o uso constante de novas tecnologias, ele também altera comportamento e provoca cada vez mais ansiedade e também estresse. Não tem que ter adolescente que muitas vezes, hoje, essa flancada consegue estar sem telemóvel. A maioria o que é? A maioria se cria certa dependência. Então, o importante é que o pai, o nosso que é o pai, neste caso, não deve sempre orientar o nosso filho na hora que se pode lidar com a situação. E também não tem que falar quais são as consequências. E muitas vezes, o nosso filho passa por uma situação difícil, mas nós nunca estamos. Então, tudo isso é trabalho com confiança e segurança. Qualquer situação de contíncio, o nosso filho está por e chega na nós com segurança e também não está consigo aguentar o sigilo. E a professora Adalgisa, partilha da mesma opinião em termos dos efeitos emocionais e psicológicos do bullying na vida de uma vítima? Sim, está partilhando a mesma opinião, para que, às vezes, não está demora ou toma consciência de qualquer consequência. Por exemplo, imagina lá na casa, o que chega de fora da escola, já que a vítima é que está criando aí. Ela começa a sentir mal. Ela inventa um conjunto de doenças para acabar para a escola. Então, aquela pessoa já está direto, para que o lugar de aluno é na escola, para estudar, para prender, para preparar para o futuro. E depois, se bem falar, ansiedade, para morrer, se preocupação, lá na escola, por exemplo, enquanto você está assistindo a aula, que é que tem atenção, se preocupação em horas, quem sai? Morrer quem está bem, junto com quem é quem está bem. Para morrer medo de agressor, para agredi-lo novamente. Então, é um conjunto de aspectos que atrapalham a sua estabilidade emocional e que acaba afetando tudo isso em vida. Não só a nível psicológico, mas se o rendimento, ele já tem concentração. Às vezes, eu digo que as vítimas, pode ser uma das melhores, quem é o melhor aluno de turma. Mas, de repente, já é que você intervê com facilidade. É que você participa na aula com facilidade, para morrer já é que tem concentração e tem medo. Então, se tem medo, é que você consegue se dar à vontade, é que você se sentir intimidado. E depois, às vezes, o agressor com um simples olhar, é que acaba intimida de ser vítima de bullying. Então, é bastante importante pensar nisso, para morrer, e às vezes, não está durando a conta, para morrer, consequências psicológicas. Às vezes, pais, principalmente, está durando por cedo. Então, daí que é necessário estar atento. Ou de acusar que isso está mudando o novo filho. Se você está ficando dentro do quarto, é que você está comendo, é que tem concentração. Então, você está ciente naqueles aspectos, para morrer emocionalmente, é que você não se relaciona bem com seus colegas. É que você cria aquele grupo para estar direto, para estar alegre, para conviver e para partilhar esse interesse. E o que deve ser normal na vida de um adolescente, por exemplo. Mas já é que tem aquele domínio disso, para morrer, ele se preocupa com as coisas que ele faz, para evitar que hoje não sofrem aquela agressão de agressor. Então, ele acaba para estar desestabilizado emocionalmente e psicologicamente. Ele afeta tudo o seu desempenho a nível escolar. Eu só apresentava ali que, frente de tudo que as situações lhe também, como isolamento, não tem que ser sempre atento. E pais têm que pensar, para morrer, não tem que procurar ajuda de um profissionais. Na escola, por acaso, em todas as escolas, tem um psicólogo, pelo menos, que orienta, acompanha. Mas pais também têm outras opções. Para morrer, se nunca trabalha ali agora, tudo que a situação lhe também reflete na vida futura. Se é uma pessoa que tem um problema no trabalho, problema de relacionamento, problema conjugal, a maioria das vezes, tudo mostra que foi vítima de bullying. E também, da mesma forma, para quem é que é protagonista? Para todos que provocam bullying, também não tem que ter uma atenção especial. E também tem apoio. Para morrer, no futuro, também poder entrar para o caminho errado. É por isso que não tem que estar sempre atento. E se uma nota foi na pequena infância, que não tem que tomar decisões importantes. Para morrer, ele é que está definido, de certa forma, o futuro de um adolescente e também de um adulto.